POKEMON X E Y Saudações amigos! Camaleão aqui! E no vídeo de hoje eu trago bem rapidinho mais novidades sobre Pokémon X e Y. E dessa vez um novo trailer saiu pela eShop do Japão. E com algumas novidades. Em primeiro já começamos com 3DS de edição Pokémon X e Y, dando as caras. Em seguida temos a seleção de iniciais com Chespin, Fennekin e Froakie. E depois podemos ver a protagonista andando de bicicleta. E em seguida o protagonista passa por uma fonte com um cenário bem legal. Na fonte contém Horses e um Clamper no topo. E agora várias batalhas com alguns Pokémons. Mas o melhor é que finalmente Oroto foi revelado. No trailer mostra uma horda de Orotos. Veja só. E por fim mais algumas lutas. Dando destaque para o Silveon, Mewtwo e Noivern. E Pokémon Ami. Bom, o foco desse trailer realmente foi o Oroto. E aí, gostou do novo Pokémon? Eu particularmente gostei do conceito dele. Por ele aparecer em hordas como essa, provavelmente vai ser aquele tipo de Pokémon chato que você encontra em florestas e não para mais. Enfim, falta poucos meses para Pokémon X e Y finalmente ser lançado. E aí, animado? Fique ligado para mais novidades aqui no canal do Camaleão. Um abraço amigos e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!